Música Saudações lutadoras e lutadores que estão nesse domingo ensolarado lotando o largo da batata para mostrar que nós estamos organizados contra qualquer governo que venha retirar nossos direitos A unidade classista traz a sua saudação militante a todas as trabalhadoras e trabalhadores que estão aqui que estão no Rio de Janeiro, que estão em João Pessoa, em Belo Horizonte e em Goiânia, lutando contra o legítimo governo de Michel Temer esse usurpador, fascínora, que odeia os trabalhadores Companheirada para continuar aqui, nós gostaríamos de falar também para vocês que o que dá medo em governo e patrão é trabalhador e trabalhadora na rua igual está aqui não é não é atuando no criativo parlamentar não é acreditando em vias de reformas por isso nós da unidade classista convidamos todas e todos para construir o encontro nacional da classe trabalhadora em movimentos populares para que essa unidade que já existe aqui seja ampliada para que nós ocupemos mais terras façamos greves ocupemos escolas rumo ao socialismo rumo a tomar o pé pelos trabalhadores e encerrando com uma palavra de ordem que está na boca de todo mundo aqui lutar criar poder popular lutar criar poder popular lutar 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 lutar